Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Aqui ela é de âmbito nacional. O MST do Rio Grande do Sul decidiu, então, ocupar esta área pelo tamanho dela, por ser uma atitude, exatamente para demonstrar à sociedade que, assim como o Cátia Pão disse que não tem mais atitude no Brasil, a reforma brasileira não necessária, nós estamos apontando, sim, e continuam a aumentar o âmbito. Os articulados do Brasil, porque aumentou a concentração de terra no Brasil e queremos, sim, faltar novamente para reformar a área neste governo. Por isso que essas famílias se deducaram a pé, nesta fazenda, chamada Investe, no qual ela tem como produção um tamanho enorme, muito grande, de eucalipto. E o que nós estamos trabalhando nesse sentido de amplo com a sociedade, qual é a função social da terra. Porque o que nós dependemos é que a terra deve cumprir um papel social, um papel político de produzir alimentos. E o que nós estamos vendo nesta fazenda, neste grande laticúnia, produção de eucalipto para a celulose e para a exportação. Existe alguma controvérsia entre a ideia de Cátia Abreu, que é uma ministra, que é uma presidente Dilma, e um movimento que está agendo algum conflito? Olha, a ministra Cátia Abreu, ministra do Ministério da Agricultura, ela defende e faz a gestão do agronegócio. Nós somos os movimentos sociais que fazemos a luta pela terra e a agricultura familiar, nós defendemos um outro projeto de agricultura. Muito distinto do que a própria ministra e esse ministério representam. O projeto de produção para a agricultura, ele tem como base a produção de alimentos, produção de alimentos saudáveis e visando a alimentação da população no mercado interno. Ao contrário do que este ministério trabalha e defende que é a produção de comoditos para exportação, principalmente. Nesse momento, o caseiro da fazenda está refugiado nos matos que a gente está lá, e a esposa do caseiro, ela deixou pertences da filha, deixou coisas lá, deixou o carro que é do pai, inclusive ela não tem carteira de motorista, então ela tem problemas, ela estava preocupada, ela conversou conosco com a Rata Pé, e nós chegamos e falamos que iríamos entrar em contato com o movimento para ver se ela pode restituir essas coisas. Porque até vocês deram 15 minutos para ela, para ela retirar tudo que ela pudesse e vir para cá. Então não houve um tempo suficiente para ela fazer isso. Como é que vocês vão fazer? Vão conseguir devolver isso para ela? Tem duas crianças, uma de sete e outra de quatro anos. Em primeiro lugar, a ocupação foi muito tranquila, a abordagem era muito lenta, era o movimento de uma metodologia que nós sempre trabalhamos, que é o diálogo, a abordagem é dizer o que está ocorrendo no momento, que não é assalto, mas é uma ocupação de todo mundo. A proteção de todos os bens, o patrimônio que ali está, e agora podemos saber quem é o responsável por aquelas máquinas, o responsável por ele, para que ele possa ter acesso, retirar os instrumentos. É um princípio do movimento, essa proteção aos bens que estão lá, principalmente para as pessoas. No entanto, que a própria esposa e os seus filhos foram trazidos até a casa, pelo nosso pessoal, por um carro nosso. Então essa dimensão de respeito e de seriedade com que nós tratamos. Como é que nós podemos assim interferir junto com você, para que ela possa retirar esses perfeitos de ela e o carrinho de fazer? No momento em que ela achar que ela pode ir até o acampamento, uma certa direção, uma certa direção, uma certa direção, um movimento, dialogar e ela pode retirar as suas perfeitas de maneira organizada, o momento que lhe convierta. Assim como o próprio Fernando Fabiano, que é o que presta serviço a esta fazenda, também, já dialogamos, ele tem a possibilidade de ir até lá e dialogar com a direção do acampamento e retirar no momento que lhe convierta todo. Até fazemos questão que isso seja retirado, para que nenhum prego desapareça. Porque para estes senhores, um prego tem valor. Nós também. Então, nenhum prego nós não queremos que ele apareça de novo. Até que tempo? Vocês não têm tempo determinado? Ficar lá? Como é que fica essa letra? A ocupação, ela não tem nota marcada. Nós iniciamos com a ocupação de hoje e, a partir de agora, começam as negociações. Na jornada de luta, esta luta e a forma de ocupar a luta de fundo é uma forma de aprisionar os órgãos responsáveis para realizar a reforma agrária para que façam o papel de desempenho das áreas para fim de reforma agrária. Então, nós entramos hoje. Nós não temos data, dia, em que horário está a sair. A depender das negociações. A partir deste momento de ocupação, se trava um processo de negociação com os órgãos. A partir deste momento, não é o MST responsável, mas são os órgãos que têm essa competência, junto com os proprietários da fazenda, para ele entrar em um acordo com a possibilidade de desempenho. Salete, saíste de agora de uma reunião com o prefeito aqui na prefeitura. Qual foi o teor da reunião e qual foi o resultado da reunião? Essa também é uma prática em todos os municípios que nós ocupamos de fundo, esse diálogo com o poder local, porque nós temos necessidades imediatas para serem resolvidas. Dentre elas, nós temos duas. Uma é a questão da água. Lá, as famílias, inclusive, eram abastecidas, não tem poço. Nós temos 1.700 pessoas, então não é por causa. Então, nós viemos até aqui para colocar essa situação, pedir exatamente a colaboração do poder local para resolver essa situação e também o atendimento à saúde. Nós temos tantas pessoas lá, crianças, pessoas, enfim, que porventura vieram ter alguma dificuldade ou problemas de saúde que poderiam ser atendidos no município. A resposta, um entendimento muito positivo. O poder local município tem dificuldade de estrutura, sim, principalmente em relação ao atendimento da água. Ele é bastante insuficiente, mas de comum acordo nós também vamos buscar resolver isso. Então, vamos buscar a caixa de água. O importante é que o poder local se colocou aberto e vai atender essa demanda. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto